E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui com o meu Redmi Note 7 e vou mostrar para vocês uma coisa bem legal que muita gente quer, que tem o sistema principalmente da Xiaomi, que é a MIUI, esse sistema que não tem gaveta de aplicativos. Isso para algumas pessoas se torna uma coisa bem difícil de se acostumar e eu vou trazer hoje para vocês uma alternativa para você mudar essa interface inicial para a MIUI 11 Alpha e ter a gaveta de aplicativos, um botão aqui para você ter essa função. Eu vou mostrar como fazer passo a passo para vocês, só peço para você entrar aqui debaixo do vídeo, apertar no joinha, isso já vai ajudar muito o nosso canal. E sem mais delongas, enrolações, já estou aqui com o meu smartphone em mãos. E o que você vai ter que fazer aqui então? Entrar aqui debaixo do vídeo primeiro, você vai ter um link para você entrar diretamente nessa página aqui, você vai entrar nessa página e aqui vocês vão descer um pouco e vão ter a opção aqui de download, download APK. Apertou aqui, você vai começar a fazer o download, ele vai te pedir uma permissão e olha só, depois da permissão dada, ele vai mostrar para você dar um OK aqui e baixar o arquivo então. Vou apertar em OK e pronto, vai começar a fazer o download aqui em cima, nas nossas notificações já dá para ver o download sendo feito aqui. É bem rapidinho, acho que tem 4, alguma coisa megabytes, então é muito rápido o download. E após baixar, basta apertar em cima aqui, nas notificações mesmo, apertar aqui em abrir e vai pedir para você fazer a instalação. Caso não tenha aparecido, porque tem alguns smartphones da Xiaomi que pode ser um pouquinho diferente, eu vou mostrar aqui para vocês como você vai fazer a instalação também. Depois que fez, aperta em abrir e pronto, você pode sair. Caso você não tenha conseguido, como eu falei para vocês, vocês vão procurar pelo gerenciador de arquivos da Xiaomi mesmo, esse aqui é arquivos, aperta nele. Aqui vocês vão em download e vai estar aqui também para você apertar em cima e fazer a instalação. Aperta em instalar, depois que você instalou, aperta em abrir uma vez e depois você já pode sair. Abrir e pronto, você pode sair. Automaticamente, ela já vai ter aplicado aí se o seu smartphone for da Xiaomi, tá? Se não for, você aperta o botão virtual aqui do meio e vai pedir para você colocar como padrão aquela launcher, que é esse botão aqui embaixo. Para você usar então a interface com a gaveta de aplicativos, ainda não mudou nada, entra em configurações, se for um smartphone da Xiaomi, tá? Você procura um pouquinho aqui para baixo a opção tela inicial e recentes e aqui você vai ter em configurações da tela inicial, a primeira opção que está aqui em chinês, se eu não me engano, você aperta nela e aqui você vai apertar na segunda opção aqui de baixo. marcou, você pode voltar e olha só que legal, vai ter esse botão com a gaveta de aplicativos, tá vendo? Esse botãozinho embaixo vai ser então o botão para você entrar na gaveta de aplicativos e está usando então essa interface inicial da launcher da MIUI 11 Alpha. Se você não gostou, pode entrar em configurações novamente, procura aqui por tela inicial e recentes e você vai de novo nessa opção aqui em chinês e coloca na primeira e vai voltar novamente para a interface que você já estava. em outros smartphones, né? Se você não gostou, você pode entrar no botão virtual do meio e trocar a launcher ou pode entrar em configurações, tela inicial e procurar a launcher também e trocar a launcher, tá pessoal? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, né? Deixe aí seu like, se você tem um smartphone da Xiaomi, junte-se a nós, se inscreva aqui no canal e aperta no sininho, pois eu vou tentar trazer algumas coisas legais, porque eu tenho agora o Redmi Note 7 e eu posso gravar muitos vídeos legais aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e valeu!